E o Rafael falou, né, se houve ou não houve, talvez ali, uma falta de fair play da Sara, mas gostaram que não, né? Não, falta de fair play, eu tenho certeza que não houve, ela não teve nenhuma maldade, não foi nada ofensivo, mas tem uma questão, se na regra tiver escrito que não pode dançar pra comemorar, não pode, e foi isso que eles estavam avaliando, porque há outras federações, outras entidades, outras organizações, que tá bem explícito na regra que não pode comemorar com dança, e parece que no regulamento daqui não tem nada mencionando sobre dança, portanto... Pelo menos não até agora, né? Exatamente. A gente provocou uma certa tensão ali. A partir desse evento, às vezes eles mudam e colocam já que a partir do próximo evento não pode. Mas espero que não dê nada, vamos lá, temos mais uma final agora, tá valendo. Medalha de ouro, tá ele aí, que mano branco pra vocês por baixo, Raimundo Sodré, os irmãos Sodré, da equipe Nova União Internacional já conseguem uma raspagem em cima dos Rael Almeida, do Jafitim, fazendo dois pontinhos aí nessa inversão, muito bem aplicada, rápida. Final da categoria 69 quilos no masculino, mais uma final aqui na área número 5. E você que nos assiste, que assiste essa transmissão dos Emirados Árabes, avisa aí os seus amigos brasileiros, avisem aos não-residentes em Abu Dhabi, que não têm acesso a esse canal, que o Grand Slam Rio de Janeiro tá sendo transmitido pela TX7.com. Então ainda dá tempo, tem bastante final ainda, tem aproximadamente 10, talvez 12 finais ainda nessa área número 5. Então tá valendo a pena acessar, assinar ali a TX7.com. 2x2, sendo o Rael o último a pontuar, portanto, o empate que nesse momento é um empate que favorece o Rael, do Jafitim, que tá de faixa vermelha. Sodré já devolve a raspagem, eles ficam numa posição muito parecida, né? É como um xadrez, não basta raspar, tem que raspar e cair bem. Raspar e cair em qualquer posição, você elimina um pião e perde outro. Nova devolução de raspagem do Jael, e cair na mesma posição por baixo, que é o Raimundo preparado pra raspar. Ataca, 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 pega, 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 pega Luta muito parelha Vamos mantendo aí Esse bate e volta na pontuação 4x4 por enquanto Passamos da metade desse combate Raimundo Sodré e Israel Almeida Nesse momento Na vantagem de placar Está levando Israel Almeida Essa aqui é a categoria Até 69 quilos Mais uma disputa Ele está valendo ouro Atenção atleta Iruna Silva Equipe Jeffing e Irão Mourinho E Caio Mourinho Equipe Jeffing E Igrão Mourinho Parabéns Parabéns By Parabéns Luta Vem Com Parabéns Outra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo muito minucioso para que não haja erros Aí eles olhando mais uma vez Corrigiram agora realmente o momento Ele contou uma vantagem e não uma vantagem Na tentativa do ato Da posição ali O Raimundo atacou a perna Atacou o pé do Israel Então contabilizou Tanto a tentativa da posição Da inversão quanto o golpe Sobe aí Dois pontos vantagem Na dupla puxada O Raimundo Sodré foi pra cima O Juiz deu um ponto E agora o Israel Devolveu né No momento que o Raimundo tenta pegar o pé O Israel vai pra cima Ganha mais dois raspagens Falta um pouco menos de um minuto Esse empate favorece o Israel Foi o último a pontuar O Raimundo Sodré Tem uma chave de pé ali Não parece estar extremamente encaixada Ponto de ganho Um ponto por isso Ao nível de ganhar um ponto Agora dobrou um pouquinho mais o pé Agora pode ser que o árbitro interprete Interpretou que o golpe encaixou Um ponto pro Raimundo Sete a seis no placar O juiz chama mais uma vez o VAR Interrompe a luta Pra que não haja erro Não haja falha Então ele se posicionou E ele quer ouvir a opinião Dos outros dois árbitros Os árbitros de vídeo Que concordaram com a pontuação Dois segundos A luta já acontece na área de segurança O finalzinho de luta ali O juiz evita parar a luta Na área de segurança Mas eles realmente já estavam Indo lá pra fora Lá pro carpete Lá pro chão Oito segundos Pra acabar a luta O árbitro Múcio de Anjo Disposiciona os dois No centro da área de luta Parece que vai colocar Essa luta em pé Tá aí Vitória de Raimundo Sodré Luta disputadíssima Ponto a ponto Cada um Marcava e devolvia Marcava e devolvia Impressionante Muito disputada Realmente O finalzinho ali André começou A mostrar um pouco mais De De vontade da vitória E levou Levou a melhor aí Raimundo Sodré Fibra chora Emocionado É ouro Coleta da nova União Internacional E levou a melhor Óh, o que? Transcrição e Legendas Pedro Negri